Fala galera, tudo beleza? Bom pessoal, estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Rust Mobile. Isso mesmo galera, mais um vídeo aí do Fast Survival. Esse jogo aqui, já faz um bom tempo que a gente não traz nenhuma novidade sobre ele. E procurando nos confins da internet, eu descobri o grupo do Telegram deles. Aqui tem novidades, não são muitas tá, então já vou deixar bem claro, são pouquíssimas imagens novas. Só que eu fiquei assim, empolgado e com o pé atrás. Foi isso que aconteceu, tá? Porque tem duas imagens que eu tenho quase certeza que foi só um Ctrl-C, Ctrl-V do Rust. Quase certeza absoluta. E vamos começar aqui com as primeiras que são o inventário. O inventário é só Ctrl-C, Ctrl-V, cara. É só vocês verem as imagens e notarem que a semelhança... É, não tem semelhança, é realmente só o Ctrl-C, Ctrl-V. É igual ao Rust, não mudou nada. Não acredito que vai ser isso que a gente vai ter no Fast Survival, porque a primeira versão do Fast foi horrível, bem feia e não tem nada parecido com essa versão. Então esse estilo de inventário eu acredito que não vai ter no Fast. Temos também outras duas imagens que são sobre o mapa. Essas imagens, pessoal, eu fiquei muito em dúvida achando que era a primeira versão do Rust Experimental. Versões de 2015 e 2016. Porque lembra demais as primeiras versões do Rust. Essas árvores gigantes que a gente tem, algumas árvores um pouquinho menor que são os pinheirinhos, e umas pedras no meio do mapa. Lembra muito as primeiras versões do Rust. Até mesmo o mar lembra. É por isso que eu acho que essas fotos aqui desse mapa são o Ctrl-C, Ctrl-V do Rust antigo. Tenho quase certeza absoluta. E eu vou deixar passando pra vocês aí agora algumas imagens sobre o jogo. Imagens que eu encontrei, pessoal, foram de armário, fornalha, workbench, armamentos e equipamentos. A gente ainda não tem nenhuma gameplay do jogo, então eu fico com o pé atrás sobre isso. Não parece que vai ser um projeto que vai pra frente. Essa é a minha opinião pessoal. Não sei, tá? Eu posso estar errado. Mas esse aqui é um jogo que eu não acredito de jeito nenhum que vai continuar o desenvolvimento. Em pouco tempo, a galera esquece dele ou ele some do mapa. Tenho quase certeza que vai ser isso que vai acontecer. Mas foram essas informações que eu encontrei hoje. Foram bem pouquinhas? Bem poucas, cara. Não temos muitas novidades. Eu também procurei informações, pessoal, de outros jogos pra ver se tinha alguma atualização. Mas não tem, tá? Nem do Retract, Project Evo, nem outros jogos. Por enquanto, nossas informações estão muito escassas. Eu não tô conseguindo encontrar muito conteúdo pra trazer pra vocês. Porém, eu encontrei esse grupo do Telegram aí, do Fast Survival. E eu vou deixar pra vocês aí na descrição. Então participa, cara, pra vocês não perderem nenhuma novidade. Mas a minha opinião é que esse jogo não vai pra frente, tá? É um jogo que realmente não tem muito futuro. Mas eu posso estar errado, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Não se esquece do like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É isso, é nóis. E até uma próxima. Valeu, fui e tchau.